Qual youtuber você namora? É... Rafaela Baltar. Rafaela Baltar, o quê? O quê? Não. Como assim? Não é a minha melhor amiga do YouTube? Aham, a melhor amiga, né? Ai! Qual é o pior youtuber que você conhece? Rinaldinho. O quê? Como assim? O que você vai ganhar de presente? Academia! Faz sentido. Qual o nome do seu crush? Teleférico. Teleférico. O quê que você acha da Juliana Baltar? Rinoceronte. Rinoceronte. É... Obrigado.